Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim do trimestre, fim de mais uma lição da Escola Sabatina, que neste trimestre tratou do tema da imortalidade, da mortalidade, o que é o ser humano, vida, morte, eternidade e ressurreição. Que lição fantástica foi esta aqui, temáticas muito importantes, especialmente para os tempos em que vivemos, somos bombardeados por todos os lados com ideias espiritualistas, de reencarnação, filmes, novelas, séries, livros, quase todos aí estão trazendo pitadas ou até doses cavalares de ideias imortalistas, espiritualistas, reencarnacionistas. Como é bom irmos à palavra de Deus, à Bíblia, que é a fonte segura, a fonte confiável, para conhecermos ali a verdade. Como terminamos mais um trimestre, sempre pergunto para você, já fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, já adquiriu sua lição para que na semana que vem você já possa estar com ela em mãos e estudá-la e assim conhecer um pouco mais da palavra de Deus, do que Deus tem reservado para nós nos próximos três meses. Não fique sem o seu alimento diário, sem o seu maná, o pão de cada dia. Eu quero aproveitar esse momento para fazer uma recapitulação geral aqui do que nós estudamos ao longo deste trimestre por semana. Então começou com rebelião em um universo perfeito. Realmente tem que começar por aí para entender como esse conflito teve início, por que que há uma batalha entre verdade e mentira, Deus e Satanás, o bem e o mal. E a lição começou muito bem tratando desse assunto aqui. Morte em um mundo de pecado. Como o pecado se transportou para a terra, a rebelião se transportou para a terra e como a morte passou a existir aqui no nosso planeta. Tema da segunda lição. Terceira, entendendo a natureza humana. É importante sim nós termos noção do que é a antropologia bíblica para saber o que é um ser humano. Para entender que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Para entender o que é corpo, alma, espírito, essa lição nos ajudou no entendimento dessas coisas. Quatro, a esperança do Antigo Testamento. Nessa semana nós vimos que o Antigo Testamento ensina que os seres humanos, eles criados por Deus após o pecado passam a ser mortais e dependem inteiramente de Deus para ter vida eterna. E vimos também depois na lição cinco, ressurreições anteriores à cruz, o mesmo assunto no Novo Testamento, portanto, e a mesma verdade ensinada por ambos os testamentos. Seis, ele morreu por nós. Então a missão de Cristo na cruz também de nos redimir e nos oferecer a vida eterna por seus méritos. Ele morreu por nós. Sete, a vitória de Cristo sobre a morte. A nossa grande esperança de que um dia também poderemos ter a vida eterna por meio de Jesus que venceu a morte. E, repito aqui, né, por isso cristãos, ditos cristãos progressistas usados por Satanás, têm tentado minimizar a importância da ressurreição. Justamente porque Satanás tem ódio dessa verdade e não quer que nós saibamos que Jesus venceu e nos oferece a sua vitória. A ressurreição é um dos pilares fundamentais do cristianismo. Como diz Paulo, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Oito. A esperança no Novo Testamento. Nove. Passagens bíblicas controversas. Bem interessante essa lição. Textos bíblicos que são usados pelos imortalistas para tentar anular a verdade essencial e claríssima na Bíblia de que os mortos estão inconscientes, no estado de inconsciência, aguardando a ressurreição, se foram salvos, por ocasião da volta de Jesus. Então, textos controversos nos ajudam aqui, essa lição nos ajudou a entender como harmonizar esses textos, aparentemente diferentes dos demais, com esses demais textos. E vimos que não há contradição nenhuma, obviamente. Dez. As chamas do inferno. O dogma do inferno de fogo eterno foi analisado nessa ocasião aqui, quando nós entendemos que essa ideia de um inferno eterno, ela não é bíblica. Ela é uma invenção humana, diabólica, na verdade, que inclusive lança dúvidas com respeito ao caráter de Deus. Foi uma lição muito importante esta. Onze. Enganos do tempo do fim. Com certeza, Satanás iria usar essa questão da imortalidade incondicional, da independência humana, no tempo do fim, para enganar as pessoas. A cosmovisão bíblica foi o tema doze. Treze. O processo do juízo. E hoje, vamos então, nessa semana, nós vimos o tema Novas Todas as Coisas, que é a lição catorze. E que lição ótima para encerrar o trimestre, não é verdade? Falando sobre as condições da eternidade, da vida eterna, a nova terra. Como será a vida quando não mais houver a morte? O texto principal aqui, da lição catorze desta semana, é Apocalipse 21, verso 5. A nossa grande esperança que diz assim. Para alguns, no entanto, a promessa de um novo céu e uma nova terra parece uma fantasia. Histórias contadas por pessoas em posições de poder que usaram a esperança de uma vida após a morte para ajudar a manter as multidões sob controle. A ideia é, embora você esteja com dificuldades no momento, um dia você terá sua recompensa no céu ou algo parecido. Apesar de alguns terem usado a esperança futura apresentada na Bíblia dessa maneira, seu mau uso não muda a verdade das promessas que temos sobre novos céus e nova terra. Na verdade, quando eu me tornei adventista, eu entendi uma coisa muito interessante, né? Entre outras, muitas coisas que eu também entendi. Nós temos, sim, essa grande esperança da volta de Jesus. Nós aguardamos esse dia com toda expectativa e fazendo o nosso melhor para, inclusive, ajudar pessoas a estar preparadas para esse grande evento. No entanto, o fato de nós termos uma esperança escatológica futura não nos torna cristãos alienados, distantes das pessoas neste mundo ou pessoas que não fazem nada pelo semelhante, por exemplo. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem obras como a da ADRA, por exemplo, da ASA, Assistência Social Adventista, que fazem um tremendo trabalho. Geralmente, a ADRA é a agência de desenvolvimento de recursos assistenciais, é a agência que, quando há uma catástrofe, alguma tragédia ambiental, social, é uma das primeiras a chegar ali para prestar auxílio, para ajudar por amor ao próximo, ao semelhante. Então, quanto mais esperança temos na volta de Jesus, mais olhar voltado para a realidade celestial, mais fazemos pelas pessoas aqui na Terra. Isso é uma realidade bem interessante de se constatar. Quanto mais forte a esperança de uma vida eterna, mais a pessoa se envolve na missão de ajudar as pessoas deste lado da eternidade. missão de domingo, novos céus e nova terra. Por outro lado, a Bíblia fala do céu em termos concretos, mas sem as limitações impostas pela presença do pecado. Diferentemente do que alguns aí ensinaram durante muito tempo, que o céu é um local idílico, onde os salvos seriam fantasminhas em cima de nuvens tocando harpa para o restante da eternidade, a Bíblia mostra um céu real, um céu onde nós comeremos, nós abraçaremos, nós viveremos em nossas casas construídas por nós mesmos, da forma como quisermos. Será o planeta Terra restaurado, o Éden restaurado, e um planeta Terra real. Pessoas com corpo físico, porque assim elas ressuscitarão. Então o céu não tem nada de fantasmagórico, de etéreo, de ectoplasmático, coisa parecida. O céu é um local real para pessoas reais. E os textos aqui de Isaia 65, 66, 2 Pedro 3, 13, Apocalipse 21 a 5, eles reforçam esse conceito. As profecias de Isaías, portanto, devem ser lidas, relidas, a partir da perspectiva da igreja, como está em 2 Pedro 3, 13. E aqui no finalzinho da lição de domingo, tem um trecho aqui do grande conflito de Ellen White, que diz assim, ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus durante tanto tempo peregrino e errante encontrará um lar. Que lindo, né? Naquelas planícies da Nova Terra, o povo de Deus que andou errante pelo planeta Terra finalmente encontrará um lar de descanso. Escritores seculares sem a esperança da eternidade lamentaram a falta de sentido da existência. Embora estejam errados quanto ao futuro, por que é difícil argumentar sobre a falta de sentido da vida sem uma esperança futura? Você deve pensar realmente que não faz sentido falar em esperanças para pessoas, esperança futura, para pessoas que acham que a vida é apenas um monte de moléculas, que a vida, que o ser humano é um monte de moléculas, de átomos, que um dia vai se desfazer e acabou, não é verdade? Então, se a vida que nós temos é só isso aqui, viver, crescer, reproduzir e depois morrer e acabou, realmente falta sentido para a existência. Falta um sentido maior, mais amplo, para justificar a nossa existência. Então, se não houver uma esperança de vida eterna, realmente, o sentido da vida, ele acaba sendo bem limitado, se não perdido, inclusive. Lição de segunda-feira, no santuário de Deus. Apocalipse refere a um santuário, um templo específico dentro da Nova Jerusalém. É interessante porque aqui, aparentemente, há uma contradição, Apocalipse 7, 9 a 15, com Apocalipse 21, 3 e 22, no capítulo 7 é dito que há um santuário na Nova Jerusalém, na Santa Cidade. Já em Apocalipse 21 é dito que não há santuário na cidade. Como entender isso, né? Veja só o comentário aqui da lição. Quando o problema do pecado não mais existir, o santuário celestial voltará a desempenhar sua função original. Qual? Note que a função do santuário celestial como um local de intercessão de Jesus pelos pecadores só existe porque o pecado passou a existir. Porque há pecadores para ser redimidos, mas o santuário, ele sempre existiu antes mesmo do pecado e vai existir após o pecado. Qual é então o propósito desse local especial? Adoração a Deus. Então o santuário, na Nova Terra, na eternidade, ele volta a ter a função que ele sempre teve, um local de adoração a Deus. E claro que essa função de perdão de pecados, de redenção, ela não mais será executada porque todos estarão redimidos, não é verdade? O livro do Apocalipse dá atenção especial àquele que está sentado, àquele que está sendo adorado e àqueles que o adoram. Essa adoração celestial é centrada em Deus e no Cordeiro. Como sempre e como deveria ser, Cristo é o foco da adoração. Então Deus, o próprio Deus é chamado de o santuário do povo redimido. Ok? Terça-feira, na presença de Deus, há várias indicações nas Escrituras de que os santos verão a Deus no céu. Na verdade, essa é a maior esperança de quem ama a Deus, de que um dia vai contemplar o rosto de Deus, vai poder até, quem sabe, dar um abraço em Deus. Mateus 5, verso 8, 1 João 3, 2, Apocalipse 22, 3 e 4, eles o verão. Eu gosto de João quando no Apocalipse diz assim, olha, e Deus mesmo estará com eles. Esse mesmo, irmão, a ênfase, como que dizendo, é Deus em pessoa quem vai estar com os remidos ali na Canaã celestial. Vai ser maravilhoso ter de volta nossos queridos que morreram, vai ser maravilhoso conhecer os heróis da Bíblia ressuscitados, mas sem dúvida nenhuma que muito mais do que isso, maravilhoso vai ser conhecer o Deus criador do universo. Nós estaremos ali pertinho do pai, do filho, do Espírito Santo. Poderemos olhar nos olhos do nosso Deus. Isso não tem preço, né? É a coisa mais maravilhosa que nos aguarda no futuro. O mesmo apóstolo João, que afirmou que ninguém jamais viu Deus, também declarou que haveremos de vê-lo como ele é. Primeiro João 2, 3, 2 e 3. E contemplaremos a sua face, Apocalipse 22, 3 e 4. Pode ser discutível se as passagens se referem a Deus Pai ou a Cristo, mas todas as dúvidas desaparecem à luz da própria declaração de Cristo que diz, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que privilégio será para os redimidos adorar a Deus em seu santuário, mas a felicidade suprema será ver a sua face. Ellen White diz, no Grande Conflito, estaremos em sua presença e contemplaremos a glória do seu rosto. Coisa maravilhosa de pensar, não é verdade? Os limpos de coração verão a Deus. Aquele que verá a Deus purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Primeira João 3, 3. Embora nosso direito ao céu tenha sido garantido pela morte de Jesus, passaremos por um processo de purificação aqui e agora, que ajudará a nos preparar para o lar eterno. Um requisito essencial nesse processo é a obediência à palavra de Deus. Por mais que haja pessoas hoje minimizando a importância da santificação, achando que isso seria fanatismo, legalismo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, legalismo é uma coisa, santificação é outra. Por mais que haja pessoas hoje minimizando a questão do pecado, da santidade, da consagração, para Deus isso é importante, obviamente. A santificação é o nosso preparo para um lar santo, para o céu. Então, os limpos de coração, esses é que verão a Deus. E que Deus nos ajude a ser limpos de coração, a purificar nossa mente, nossos pensamentos, porque no céu não haverá mais impurezas. Nós precisamos, então, aqui, agora, buscar esse preparo para um dia evitar o lado dos salvos, com os redimidos de todas as épocas. Que Deus nos purifique, nos perdoe, nos limpe de nossos pecados. Quarta-feira, não há mais morte, não há mais lágrimas. A teoria de uma alma imortal sofrendo para sempre um inferno ardente contradiz o ensino bíblico de que no novo céu e na nova terra já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Isso aí em Apocalipse 21, verso 4. Se não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, como poderia haver um inferno queimando eternamente os ímpios ali? Ali haveria dor, ali haveria sofrimento. Então, Deus não quer que a dor continue existindo, a morte, o sofrimento, qualquer tipo de coisa ruim, continue existindo por toda a eternidade. Ele vai eliminar tudo o que é ruim, definitivamente, para que possamos desfrutar de um lar maravilhoso, justo, bom, sem morte, sem qualquer mancho de pecado para todo o sempre. Isaías 25, verso 8, Apocalipse 7, 17 e 21, 4. Que conforto e esperança essas passagens nos trazem em meio às provações deste mundo. Apocalipse, Isaías 25, verso 8, diz que Deus aniquilará a morte para sempre e enxugará dos olhos toda a lágrima. E Apocalipse 21 reforça, repete essa ideia de que Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Então, a morte vai ser aniquilada. Esse nosso maior inimigo, que é a morte, vai ser destruído para sempre. Essa é a promessa que Deus nos oferece. Podemos confiar que no juízo final, Deus tratará cada ser humano com justiça e amor. Todos os nossos queridos que morreram em Cristo serão ressuscitados dentre os mortos para estar conosco por toda a eternidade. Os indignos da vida eterna deixarão finalmente de existir, sem ter que viver em um céu desagradável para eles ou num inferno eterno. Nosso maior conforto deriva da maneira justa como Deus trata a todos. Quando a morte deixar definitivamente de existir, os remidos exclamarão alegremente Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Como está lá em 1 Coríntios 15, 54 e 55. O Senhor prometeu que no novo céu e na nova terra, que ele criará, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso não significa que o céu será um lugar de amnésia, mas sim que o passado não minará a alegria duradoura dos salvos. Memórias ruins associadas à dor e sofrimento não serão um problema mais para os remidos do Senhor. E quinta-feira, seu nome em suas testas. Apocalipse de 2, 3 a 5. Ali é dito que o nome de Deus estará aqui gravado na nossa mente, nosso lóbulo pré-frontal, né? No centro do plano da salvação está a promessa de vida eterna. Com base nos méritos de Jesus, a todos os que aceitam pela fé a grande provisão feita na cruz. Tanto antes da cruz quanto depois da cruz, a salvação sempre foi pela fé e nunca pelas obras, por mais que as obras sejam uma expressão da nossa salvação. São a consequência da salvação e não a causa dela, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, como diz Paulo em Romanos 4. Como esses versos nos ajudam a entender o que é a salvação pela fé? Isso é o que significa ter o nome de Deus escrito na nossa testa. Nós aceitamos o plano de salvação de Deus, somos salvos por seus méritos e por isso estaremos ali na eternidade. Não porque haja merecimento em nós, mas porque Deus, por meio de Jesus, nos tornou merecedores da vida eterna. E assim, a lição deste trimestre é encerrada, falando de graça, de salvação, de esperança, mostrando que nem a morte deve nos fazer temer, porque Deus é maior que tudo. Ele é o doador da vida. Ainda que nós venhamos a adormecer para esta vida, morramos para esta vida, um dia Jesus nos trará de volta a vida, mas agora a vida eterna, pelo poder de sua palavra. Próximo trimestre teremos como tema a fidelidade, administradores fiéis à espera do mestre. Aqui está então o resumo já da lição do próximo trimestre, no finalzinho desta lição aqui, né? E o primeiro tema é são chamados para a família de Deus. Não perca. Uma lição muito boa, muito importante. Fala sobre a questão da administração, dos recursos que Deus confiou a cada um de nós e como ter sabedoria para administrá-los. Tá bem? Muito obrigado, pastor Alberto Tim, por esta lição. Ele foi o autor principal da lição deste trimestre. Mais um material que nos abençoou ricamente. Eu peço a Deus que as verdades apresentadas aqui, que nós estudamos ao longo deste trimestre, possam ficar guardadas, entesouradas em nossa memória, em nossa mente, para que possamos viver à luz da verdade, não sendo enganados pelas mentiras de Satanás e, sobretudo, para ter esperança real de que um dia tudo que é ruim, tudo que é triste, será revertido em alegria, felicidade, justiça, paz, eternas. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este trimestre. Muito obrigado por mais esta lição da Escola Sabatina que nos ajudou a rever verdades fundamentais, importantíssimas. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz e que possamos levar conosco essas verdades estudadas, que elas façam parte de nossa cosmovisão cristã e nos ajudem a ter esperança, discernimento, compreensão e motivação para ensinar outras pessoas também a respeito dessas verdades maravilhosas. Bondoso Deus, mais um ano está findando, nós te agradecemos as bênçãos que nos deste ao longo destes dias, destes meses e pedimos que estejas conosco no próximo ano também. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você e Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Amém.